O site que tem a cara do povo, que não se deixa intimidar Não tem medo de mostrar a verdade, informações com a melhor qualidade Perimbal notícias que esse site é de verdade Romopafafá, chama ele, chama a Geni Subiu a pressão, chama ele, chama a Geni Cê pra falar a verdade Chama o nosso repórter, Geni Fax Romopafafá, chama ele, chama a Geni Subiu a pressão, chama ele, chama a Geni Cê pra falar a verdade Chama o nosso repórter, Geni Fax Agora o povo tem vez com um site sério na região Trazendo notícias com credibilidade Perimbal notícias Com o seu repórter, Geni Fax Romopafafá, chama ele, chama a Geni Subiu a pressão, chama ele, chama a Geni Cê pra falar a verdade Chama o nosso repórter, Geni Fax Romopafafá, chama ele, chama a Geni Subiu a pressão, chama ele, chama a Geni Cê pra falar a verdade Chama o nosso repórter, Geni Fax Chama ele, Geni Fax Fala, Geni Fax Bom dia Birimbal, bom dia eleitores O site que mais cresce na região Falamos ao vivo aqui do centro de Conceição do Jacuípe Pra iniciar mais uma rodada com os candidatos, agora candidatas A prefeito de Conceição do Jacuípe E agora eu recebo, né, aqui o primeiro candidato Ele que entrou agora, né, foi uma novidade na campanha A gente já tinha entrevistado os pré-candidatos e ele entrou na convenção Foi escolhido na convenção É Pedro Santos de Andrade Júnior O popular Júnior Ele tem 40 anos É agricultor É empresário Candidato a prefeito pelo PDT E o vice dele é Zailton dos Santos Souza O popular O Arley Todos os que aqui Queria agradecer Que nos acompanham aí Que querem ouvir as propostas Eles querem acompanhar O que tem de ser feito O que tem de proposta de melhor para o nosso município A gente quer organizar aqui a Gene Por sua força, garra também, determinação Que apesar de todas as dificuldades Ele nunca foi uma pessoa de se esquivar De parar, sempre lutou Júnior, então Como eu falei na sua apresentação, né Você foi escolhido na convenção Antes o pré-candidato seria o seu pai Mas na convenção Resolveram colocar o filho Então explica aí Para os nossos leitores Como foi essa mudança E essa escolha Gente, na realidade Após tudo que vem acontecendo No nosso país No nosso planeta Meu pai Admiro muito A pessoa que eu gosto muito Ele tem 63 anos E tem um grande risco Devido à idade também Sobre o coronavírus, né Foi uma preocupação nossa E também como eu fui vice Em outra chapa Na eleição passada Eu me vi na obrigação De, na incerteza Do que está acontecendo No cenário político Tomar Essa posição Foi um posicionamento também Que existia algumas pesquisas E eu vi isso aí Que é a tendência Na cidade O que as pessoas querem A pessoa é jovem A pessoa é nova Eu não me sinto Uma criança Mas Sinto Como um homem capaz Um pai de família Que tenham condições Então, Júnior Aproveita aí Como a gente não fez Como você como pré-candidato E agora está fazendo Já como candidato Se apresenta aí Para todo mundo Quem é Júnior? Gente, Pedro Júnior Na realidade Eu sou uma pessoa Que comecei aqui Jovem ainda Na área de agricultura Comecei pequeno Plantando algumas leiras Comecei na horta Eu sinto orgulho De dizer que sou agricultor Sou realmente da roça E apesar de tudo isso aí De lutando Como comecei aqui Entregando hortaliças Já entreguei hortaliças Em bicicleta aqui Em supermercados da cidade Que era o de Paula O Sumaré Já fui açougueiro aqui Na feira de Conceição de Aquipo O açougue Que é aqui da cidade E a partir disso aí Começamos a fornecer Hortaliças Em vários supermercados Em Salvador Logo após Eu comecei como empresário aqui Instalei algumas empresas A primeira loja Foi uma loja de ferramentas Uma loja agrícola Logo após Comecei com o supermercado Em um local pequeno Depois disso aí Ampliei Construí uma farmácia E após Uma loja de embalagens E vim sempre lutando Para empregar pessoas Nós estamos gravando aqui agora Está gravando Está gravando Aqui está ouvindo Desculpe Tranquilo Sem problemas É Eu sempre procurei Gerar emprego Valorizar as pessoas Pagar em dias O salário Eu acho que as pessoas Trabalham e merecem Ser honradas Ser reconhecidas Com certeza E minha vida Foi sempre isso aí Tenho uma família Tenho duas filhas Estou esperando A minha esposa Está grávida agora Está esperando um menino É uma pessoa Que me ajuda bastante Que sempre caminhou Junto comigo Sempre estivemos juntos Tenho uma visão Que isso poderia ser feito Em nossa cidade Com certeza Júnior Vamos lá Você foi Como você falou Também Já foi Candidato a vice-prefeito Agora vem candidato a prefeito Por que colocar seu nome À disposição Júnior? Gente É Eu resolvi colocar meu nome À disposição Que eu não aceitei Nenhuma negociação política Eu estou lutando Pelo que eu acredito Que eu vejo Pessoas Jovens Sem esperança Nenhuma Crianças Sem esperança Está no nosso plano De governo Tudo que nossa cidade Merece Tudo que tem que ser feito Tanto em relação À saúde Ao esporte Então tudo isso Está no nosso plano De governo E nossa cidade Merece evoluir Projetar Nossa cidade Não tem identidade E existem muitas coisas Que estão aí Desde quando a cidade Ou antes da cidade Ser emancipada Que nunca foi mudado Então Que Birimbau cresça Não é isso Júnior? Justamente Que Por exemplo A questão do mercado De farinha e carne É a mesma coisa Desde antes Da emancipação da cidade A entrada Da nossa cidade Não tem identidade Você entra em Birimbau E não sabe Onde é que está Não tem nada Indicando Não tem um monumento Para valorizar a cidade Existem muitas ruas Sem pavimentação Sem drenagem As que existem Dependem de uma melhoria As pessoas também Dependem Como está em nosso plano De governo De uma educação inclusiva Ou seja As pessoas estudarem Durante o dia E ter alguma atividade Esportiva Ou alguma atividade Lúdica Durante o período Da tarde Nossa cidade Também não tem Centro poliesportivo Nem no centro Nem distritos Como Picado E Bessa E Sobre Além da educação Além do esporte Além da infraestrutura O maior problema O maior problema em nossa cidade É relacionado a emprego Temos Temos empresas É agricultor Antes de agora Discutir um pouco Sobre as suas propostas Para a cidade Da Bahia Mas vem perdendo No desenvolvimento No desenvolvimento das pessoas Dos agricultores Então aqui depende De estufas agrícolas Porque na hora Da trovoada Da chuva forte Ou também no verão Essas pessoas Teriam disponibilidade Para ter ali as mudas O berçário Que seria a base De tudo Do plantio Existir tratores Implementos Para diminuir A força bruta No campo E as pessoas Poderem Plantar mais Com uma tecnologia Mais avançada E outros sistemas Que poderiam ser Modernizados Que é no caso Gotejamento Microaspersão E dar disponibilidade Também diária Para algumas pessoas E Distribuir esses alimentos Na cidade No próprio Comércio Juntamente com a prefeitura Em algumas escolas E uma coisa Que nunca foi explorada Na nossa cidade São as BRs Por exemplo A BR-324 São milhares de pessoas Que transitam ali Então é um dos nossos projetos Implantar ali Um SEASA Para movimentar A parte De varejo E de atacado Tanto a parte agrícola Como a parte Rural Da pecuária Que seriam Às vezes Frango A produção De ovos Caipira A produção De leite Que praticamente Não existe mais Em nossa cidade E derivados Que isso aí Também Iria criar Empregos Porque o produto Seria beneficiado Por pessoas Da cidade Em centros Ou até Na zona rural Em um lugar específico Muito interessante Também Porque a logística De Birimbau É maravilhosa Birimbau Perdeu Esse posto De ser A cidade Que tinha mais Artículos grangeiros Da Bahia Foi isso Isso Mas assim Falta o apoio Ao pequeno agricultor Familiar E o lugar Para ele vender Que as vezes Não é só produzir É ele ter Um lugar Onde ele vai comercializar Para não ficar Dependendo do Atravessador E esse produto Ser comercializado Pela própria Família dele Para ter uma renda Melhor Ele ser valorizado Também Ser visto Como ser humano Como pessoa Como agricultor Que batalha E vai ter Seu espaço Ali para comercializar Diretamente O seu produto Uma coisa interessante Também Júnior Que eu vi No seu plano de governo E que Essa cidade Passou por Algumas situações Que até pessoas Vítimas fatais E animais na pista E animais jogados Aí Maltratados Na cidade Que é o centro De zoonose Então explica aí Para a gente Como vai ser Esse projeto Gene Eu vejo Muitos animais Principalmente Após a pandemia Gatos Cães Abandonados Na cidade Pode gerar Transmitir doenças Cavalos E outros animais Também soltos Nós vamos criar No município Um centro de zoonose Onde esses animais Serão captados Tratados Vacinados Se precisar Precisar Ser castrado E será Colocada A disposição Para pessoas Que queiram adotar Porque tem pessoas Que às vezes Não tem condição De ter um animal De comprar Não tem esse poder Essa questão financeira De poder comprar Mas ele pode adotar Ele pode adotar E existe um carinho E o animal Não ser deixado Na cidade De qualquer forma Porque não pode acontecer Isso Inadmissível E vítimas Vida se perdendo É É um perigo Para os motoqueiros Para as pessoas Que transitam Na nossa cidade E os animais Também Não podem ser Abandonados Eles tem que ter Um tratamento Digno Então o centro De zoonose Vai funcionar Dessa forma Os animais Serem acolhidos Serem vacinados Receber todo O tratamento E não ficarem Lá abandonados Vamos ter que Colocar à disposição Para quem quiser Adotar Seja de nossa cidade Ou seja De outra cidade Também O importante É cuidar dos animais Adotar E cuidar dos animais Serem bem tratados Agora vamos falar Falamos agora Da agricultura Falamos agora E agora vamos falar Sobre segurança Pública Como você vai tratar A questão da criminalidade Aqui na cidade O primeiro passo Seria uma educação Inclusiva Ocupar o período Do jovem Do adolescente Para ele ter Uma projeção Na vida Ter o que fazer Praticar um curso Profissionalizante Ele ir praticar Uma aula de capoeira De boxe De karatê De futebol Ele ter um esporte Durante um período Em que ele não está estudando Não está na escola Seria uma escola Inclusiva Uma escola Como se fosse Um ensino integral Para a partir daí Terem também A questão do monitoramento Na cidade Que tem que existir Reforçar a guarda Municipal Para estar dando Apoio sobre isso aí E melhorar o policiamento Não seria um policiamento Apenas ostensivo Mas um policiamento Por exemplo Como tem as escolas Aí as escolas Que tem um vínculo Com a polícia militar E estaríamos também Desenvolvendo Outras atividades Não só Durante a aula Eu acho que a criança O adolescente O jovem Merece ter Junto com a educação Um apoio Para ter seu tempo Destinado a uma atividade Que ele tenha prazer em fazer E o policiamento Precisa melhorar isso Na fiscalização Não ser só um policiamento Ostensivo Verdade E eu achei interessante Junho No seu plano também Foi O projeto Nossa Praça Porque também tem que incluir Esses jovens Na praça Também Para também Ter atividades Também Para esses jovens Que não fazem nada E aí não fica Sem fazer nada Absoleto Aí mais amizades E aí criminalidade Então conta também Sobre esse projeto Nossa Praça Que você tem aí Esse projeto Em relação às praças Nós temos todo um projeto De reestruturação Para Por exemplo O palco Ele tem um espaço Embaixo Onde Pudesse ser ocupado Com praça de alimentação Alguma coisa Mudar o posicionamento Do palco Que a cidade cresceu Tem um número De habitantes maior Verdade A questão Das praças De alimentação Que teria que ser Um lugar coberto Para que as pessoas Que trabalham ali Pudessem oferecer Um conforto Para seus clientes Para as pessoas Que vêm consumir Os produtos Que ali são vendidos E ter outros espaços Também Para valorizar Justamente O produtor Da nossa cidade Que não é só A venda de alimentos Seria às vezes A venda de artesanato A venda de outros produtos Agrícolas Beneficiados Para ser disponibilizado Também Na venda Das praças Verdade E Júnior Você falou Seu pai Que é idoso Que você se preocupou Com ele Nessa pandemia E aí Você vai começar Agora a enfrentar Uma eleição difícil Que é uma eleição No meio De uma pandemia Que todo mundo Com medo Como o Júnior Vai fazer essa eleição Como é que você Vai fazer a sua campanha Nesse cenário Gente, eu vou visitar As pessoas Estou visitando Estou realizando Várias reuniões Familiares Agradeço a muitos Que nos tem convidado Para participar Tem sido reuniões Bastante gratificantes Onde as pessoas Nos recebem bem Querem ouvir Os planos De governo Tudo que a cidade Merece ter E que nunca foi feito E essas reuniões São feitas Realizadas Tendo álcool em gel Todas as medidas Preventivas A questão Do número De pessoas Que não podem Ser mais de 100 pessoas Além do uso De máscara E o distanciamento Para não Ter uma distância Entre as pessoas Para não estar ocorrendo Uma aglomeração Indevida Então nós temos A preocupação O coronavírus Que é o Covid-19 Ainda está presente Ainda está vitimando Centenas de pessoas Milhares de pessoas Por todo o planeta Não foi Disponibilizada ainda Para a população A questão da vacina E todos Temos que nos preocupar Inclusive Faleceu Uma pessoa Que é candidata Prefeito Era né Faleceu Na cidade De Boerarema Alguns dias Uma pessoa Com 39 anos Em plena saúde E faleceu Com isso aí Eu acho Que nós temos Também que transmitir Para o eleitor A segurança Porque temos Os familiares Os avós Às vezes As pessoas Que são Grupo de risco E que Precisam ser Bem cuidadas Para evitar A transmissão Verdade Júnior Vamos falar agora A gente falou de pandemia Então uma coisa Importantíssima Que veio com a pandemia Já estava Um problema grave Que era o desemprego E agora piorou Mais ainda O desemprego Porque muita gente Ficou desempregada Muitas empresas Fecharam Então como Júnior Pedro Júnior Vai fazer A partir de 1º de janeiro Caso você seja eleito Para resolver Esse problema Do emprego e renda Na cidade Gênio A questão do emprego Vai ser E já é O maior problema Do planeta Essa questão Vem assolando Todas as pessoas Principalmente Nosso país Por que? Porque várias lojas Ficaram fechadas Durante praticamente Cinco meses Muita parte Do comércio Fechou Que não tinha Como pagar Aluguel Cobrir as taxas Os custos Quem não fechou Diminuiu a quantidade De funcionários Na maioria Dos setores Comerciais E nossa cidade Tem que ser Revitalizada Tem que gerar Trazer Pequenas Empresas Que talvez Eu não possa Trazer uma empresa Para gerar 2, 3 mil Empregos Mas tem o centro Industrial Que já está Sendo disponibilizado Já foi deixada A emenda O projeto Para o próximo ano Seja o gestor Que venha Assumir No próximo ano Tem que estar Preocupado Com isso Porque todas as pessoas Querem uma resposta Em relação a isso Ao emprego E renda E vamos ter que Trazer Pequenas empresas Valorizar as empresas Que nós temos Principalmente O nosso comércio Fazer com que As pessoas enxerguem Que elas tem que Comprar No nosso comércio No comércio Da cidade Como eu valorizo Sempre Sempre valorizei Todo tipo de comércio Em nossa cidade Eu compro Em nossa cidade Valorizo Pequeno Médio Que toda pessoa Pequena Também Que tem o seu Comércio Pequeno Tem que ser Valorizada Os nossos Carros São lavados Aqui A parte De compra De material De construção Nós compramos Aqui As vezes Os funcionários Que nós temos Uma quantidade Grande também De funcionários Que compram No comércio Aqui Em nossa cidade Recebem Os seus salários Em dias Para honrar Seus compromissos Então A valorização Do comércio Local Tem que ser Uma das medidas Para atrair Cada vez Mais pessoas Para o dinheiro Circular Dentro da nossa cidade Uma cidade Se instalarem Mas Uma melhoria No ponto Elétrico E de água Também Verdade Senão as empresas Não atraem Empresas Isso Não consegue Atrair Empresas Júnior Educação E esporte Vamos falar Um pouquinho Birimbau É uma cidade Jovem Que tem Muitos jovens Que está aí Sem fazer nada De braços cruzados Porque as quadras Estão acabadas Não é isso Teve essa pandemia Poderia até Azeitar tudo Direitinho Para os jovens Mas eu bato Essa tecla Os jovens Estão sem fazer nada E é um perigo Para a criminalidade Júnior Então O que você Pensa E pretende fazer Na educação Desses jovens A educação Dos jovens Nós pretendemos Fazer os centros Poliesportivos Aqui no centro E os centros Também para esportes Nos distritos De picada e beça Por que? Porque tem jovem Que as vezes A menina Principalmente Ela as vezes Não quer jogar futebol Ela quer praticar Outro esporte Ela pode ter ali Para praticar A capoeira O karatê Uma aula de dança De canto Então tem que valorizar Todo esse jovem Para ele ter O seu tempo Ocupado Para não estar Justamente Sendo captado Por outros meios Ele tem que desenvolver Ali o seu senso De responsabilidade Junto ao esporte Que o esporte faz isso Eu treinei karatê Aqui durante 15 anos Fui o primeiro Faixa preta Aqui Formado Por professor Getúlio Pinho Que é comerciante Hoje na cidade Tem uma família Também Admiro muito Ele A família dele É um amigo E tive o prazer De ser treinado Por ele E o esporte O karatê Também me ajudou Muito A ter esse intuito De esforço A respeitar as pessoas O esporte Ajuda muito Na formação ética Do jovem Da criança Para justamente Ele já crescer ali Com responsabilidade Com compromisso Com o intuito De se esforçar De melhorar Cada dia mais De não se esquivar Como na vida Tem que ser assim Assim é no esporte Então a questão Da educação Como você falou Nossa cidade Eu fico triste Rapaz Fico triste Porque é uma coisa Que é Inadmissível Que acontece Na nossa cidade Por quê? Porque o Tancredo Está fechado Não funciona mais O Proteção Aqui está fechado As nossas escolas Municipais Não tem nenhuma Evolução Projeção Modernização Só faz realizar Pintura Todo ano E o aluno Vai Sem nenhuma Perspectiva De melhora E existe Verba Para fazer isso A escola Da Cajá Também Que já foi fechada A maioria Das localidades Dos outros Bairros Dos bairros Mais distantes E área De agricultura Os alunos As pessoas Vêm cada vez Mais diminuindo Essa disponibilidade De locais Para estudar E por quê? Qual a esperança Que nós temos? Será que todas as escolas Serão fechadas? Então a regressão Na realidade É, o município Vem regredindo A questão também Das creches Que as vezes Mães Querem trabalhar E não tem Onde deixar Seus filhos No local seguro Tem um ponto crucial E as vezes Não tem condição De dar alimentação Digna Nós temos que Existir creche No município Temos que projetar E fazer creches Onde as mães Possam deixar Durante todo o dia Até quatro Até cinco horas Da tarde Os seus filhos Para terem Uma alimentação Digna Um cuidado Digno E está ali Já desde criança Intensificando As atividades A criança Está se esforçando Está praticando Esporte Está se interessando Ali Não está na rua Sem ter nenhum lugar Para ficar Ou ter que ficar Em casa Com suas mães Sem ter nenhuma esperança Que a mãe As vezes Quer trabalhar E não tem onde Deixar seu filho Júnior Falando em jovens Vamos falar também Nas mulheres Vamos falar também Nos idosos E deficientes Físicos da cidade Que eu vou aqui Até Pedir perdão Você quer Para deixar aqui A minha É a indignação Os deficientes Estão abandonados Ninguém faz nada Você não vê Um evento Para incluir Esses deficientes Júnior E eu lhe peço Aqui um apelo Vou pedir a todos Os candidatos Que passarem por aqui Que deficientes Também podem ir no São João E não tem uma área Para deficientes No São João Nós já falamos Isso há muito tempo Mas ninguém Faz nada Júnior Então o deficiente Tem que ser incluído Também Na sociedade E hoje em Birimbau Você vê que não está Incluindo deficientes Em nada Então eu por ser deficiente Estou levantando Essa bandeira aqui Quero pedir a você E os outros candidatos Também E o que Júnior tem Para fazer Referente às mulheres Idosos E deficientes Em primeiro lugar Sobre as mulheres Hoje Ontem iniciou O mês de outubro Que é o outubro rosa É um mês Que as mulheres Tem que Realizar De uma forma Mais intensa O autoexame Para prevenção Sobre o câncer de mama No país Atualmente São mais de Cinquenta e sete mil Mulheres Diagnosticadas Com câncer de mama Por ano Isso é uma situação Séria Mas as mulheres Em nossa cidade Eu sou neto De uma família De minha mãe Materna Foram Eram sete mulheres Na minha família Materna Só tinha meu pai De homem Eram mais seis mulheres Tenho bastante orgulho De minha mãe também Que sempre me criou Justamente Nessa linha De valorizar as mulheres Sempre valorizei muito Minha mãe Minha família Minha esposa E por ter duas filhas Mulheres Eu não podia aceitar Eu não posso aceitar O que existe Na nossa cidade A mulher Na nossa cidade Está esquecida Não tem acesso A uma boa educação Não tem acesso A cursos Profissionalizantes Não tem direito A saúde digna E não tem Nenhuma esperança A estar abandonada Como toda Nossa cidade Sobre a questão Dos deficientes Os deficientes Sempre foram Dessa forma O deficiente Tem que ter Um lugar de lazer A pessoa especial A pessoa especial Os vulneráveis Eles não podem ser esquecidos Eles tem que ser valorizados São seres humanos Você teve um pai E saia aqui E saia aqui Que era uma novidade Para as pessoas Para as pessoas Que não tem condição Na nossa cidade Toda essa acessibilidade Um local digno Para praticar Atividades físicas Para ter Um local de lazer Porque isso é necessário As pessoas precisam Ser valorizadas Ser reconhecidas Os deficientes São tidos Na cidade Como invisíveis As pessoas vulneráveis O pobre Os catadores De lixo Como são chamados Tem que ser respeitados Tem que ser vistos Como recicladores É uma coisa Vergonhosa Em nossa cidade Que nunca aconteceu É a questão Da reciclagem Do lixo Que não existe O papel O plástico O PET É tudo descartado E jogado fora Que poderia Gerar emprego também Gerar cerca de 100 a 200 empregos Em nossa cidade E gerar renda Para essas famílias Que são desvalorizadas Nunca foram Vistas Como pessoas São excluídas Da sociedade E isso aí Que tem que mudar Por isso Que eu me tornei É por tudo isso aí Que eu me tornei Candidato Que está lá O slogan De minha campanha Mudar Que é mudar A cidade E fazer Uma nova história Que é um plano De governo Não só para 4 anos Mas para 12 anos O plano de governo Nosso É para projetar A cidade Para os próximos 12 anos E eu vi No plano de governo Também A gente não falou Ainda também De obras Eu vi o viaduto Que você quer fazer Um viaduto muito importante Entre a BA 084 Com a BR-101 Conta aí Sobre esse viaduto Esse viaduto Na realidade É uma obra federal Que ali Uma BR Tem que ser Uma obra federal Com um convênio Com o governo estadual Mas vai depender Da cidade Para lutar por isso Porque A nossa cidade Não pode ficar prejudicada O nosso comércio As pessoas De nossa cidade Não podem ficar prejudicadas Para ter que ir Em um local longe Talvez no picado Um local mais afastado Para poder estar fazendo O retorno Fora o risco Depois da duplicação Que vai vir O risco Ninguém sabe Se o local do retorno Vai ser bem iluminado Então tem que existir As pessoas Precisam também Aderir a isso aí Começar a lutar Sobre isso E tem um representante Que vai lutar Para fazer isso acontecer Com certeza E vamos lá Sobre pavimentação E drenagem Da cidade Conta aí Seu projeto Eu estou visitando Vários bairros A Urbis 2 Ali é um bairro Também Que o pessoal Reclama muito Aqui o Guedes Alguns locais Na Caissara O centro agora Que foi asfaltado Está acumulando água Em locais Que não acumulava água A Urbis 2 Por exemplo Tem a pavimentação Que não foi feita Na maneira correta E os habitantes Lá As pessoas Reclamam Que quando chove A água dele É invadida A água invade A casa Verdade A água A lama A água suja Que vem com lixo Ali da rua Porque não existe A drenagem Nossa cidade Só tem 6.8% De locais Com drenagem A avenida Getúlio Vargas É outro problema É uma cidade Que suja A nossa cidade É uma cidade Suja Que não é limpa Não tem essa projeção Essa visibilidade Que precisa Acontecer Para as pessoas Olharem o comércio Apesar de estar suja Mas gasta uma fortuna Com a empresa Do lixo É mas é suja Você chega na Getúlio Vargas É suja Não varre Não limpa Em todos os bairros Não existe A capinação Devida A limpeza Devida E as vezes Se dá só atenção No centro Que é para fazer A maquiagem E as pessoas Pobres Nos seus bairros Mais afastados Não são valorizadas Não tem direito A pavimentação Não tem direito A drenagem E ficam sempre Esquecidas Verdade Então asfaltar O que já está pavimentado E porque os bairros A Mansão dos Coqueiros O Jóio Caetano A Nova Brasília O Oitizeiro A Gameleira O Guedes E tantos outros bairros Que sempre se prometeu Isso vem há mais de 40 anos Se prometendo isso E nunca aconteceu E até é injusto Colocar onde já tem Justamente Acho que tem que valorizar Tem que existir Um planejamento melhor Para que justamente Essas pessoas Mais carentes Não Fiquem O tempo todo Desvalorizadas Verdade Júnior já está acabando Infelizmente Só faltam 3 minutos Para acabar Nossa entrevista Então vou pedir a você Para aproveitar Esse momento final Para olhar Para o eleitor Viu E falar Por que Ele Em 15 de novembro Tem que voltar Em Júnior Gente Eu venho aqui Como candidato Eu não sou de fazer Politicagem Estou vendo muitas Coisas absurdas Acontecerem Na nossa cidade Mas eu venho aqui Como político Como pessoa que está Disposta a dialogar Com todos Com o comerciante Que tem que ser valorizado Com o açougueiro Com o feirante Com todas as pessoas Da nossa cidade De todos os bairros Que depende disso aí De ser valorizado De ser reconhecido E venho Colocar meu nome À disposição Como eu não aceito O que está posto Em nossa cidade O que existe E acho que nossa cidade Merece o melhor Merece ter uma pessoa Com garra Com determinação Um jovem Que sempre esteve Comprometido Um pai de família Uma pessoa Que não vai fazer Esse tipo de politicagem Para conseguir o voto Porque depois Serão mais quatro anos De destruição De atraso Na nossa cidade Então eu peço A todos que reflitam Que pensem No seu voto Todos que vêm sofrendo aí Com a questão da saúde Com a questão da agricultura Abandonada Com o esporte abandonado As mulheres Que vêm sendo Deixado de lado Os pais de família Que às vezes Não tem oportunidade A falta de curso Profissionalizante E eu venho Para mudar a história Da nossa cidade Para trazer Uma visibilidade Para a nossa cidade Ser valorizada Ter local Para lazer Ter tudo O que o povo Precisa E nunca aconteceu Então por isso Que eu venho Como candidato Juntamente com a Arlen Juntamente Com todos os candidatos A vereador Do PDT Que é 12 Que vocês vão Olhar Nosso plano de governo Nossas propostas E o compromisso De fazer Eu não venho aqui Prometer Como vários Já prometeram E nunca fizeram Eu venho aqui Com o compromisso De lutar De fazer Não vou vir Com essa politicagem Eu não tenho ambição De querer ser prefeito A qualquer custo Eu estou colocando Meu nome À disposição Para que as pessoas Acreditem E vejam Que podem ter Uma cidade melhor E que tem esse direito E que tem o direito A isso aí Então que todas as famílias Que todas as pessoas Pensem Não só em si Mas em uma administração Que seja para todos Eu não estou aqui Para governar Para um grupo A Ou para o grupo B Eu estou Para governar Para o melhor Para a cidade Não para ter perseguição Não para Não valorizar as pessoas E sim Para respeitar todos E dialogar Que a política é isso Você ouvir as pessoas E poder implementar No município Tudo o que é necessário Júnior, muito obrigado Por aceitar o nosso convite Desejo de boa sorte Nessa caminhada Gente, obrigado pela audiência Segunda-feira Temos o Pastor Gilson Do PT Que vai estar às 10 horas No Facebook Do Berimbão Notícias Também ao vivo Para debater suas propostas Viu? Então, até lá